E lá vamos nós! Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olha isso aí, ó. Olha lá, olha o nome desse aí, olha o nome desse aí. Eita, mano, foi o Sentinela que me chamou. O Sentinela, o nome dele é Alex. Alex. Ele gosta de ser chamado de Alex. Ele tem um canal no YouTube também. Eu vou deixar o link do canal dele na descrição com a permissão dele, né? Eu vou falar com ele antes. Vou tentar uma parceria com ele. Pega o coletinho aí. Tá aí o texugo maluco aqui, ó. É Autark, é um carro versus BMX. BMX é a bike, né, mano? Então, vamos lá. Coloca pronto pra jogar. Quem é que tá pendente ainda? Tem gente pendente. Pronto pra jogar. Mano! O bagulho tá louco. Aí, ó. Eu pensei que ia travar. Ih, mano. Vamos lá, vamos ver se dá pra... Opa! Vamos lá. Aê. Primeiro... Primeiro pegar... Ah, os caras pegam pra quê? Pegar tanto. Tanto negocinho. Por que vocês pegam tanto negocinho? Eu tô no time do Sentinela? Não, tá. Aí o Pirabói e o Superman, olha lá, que é o Kyle. O... 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 Vamos lá, vai. Vamos ver qual que é. Oi, caramba. Eita! A bike não freou! Sobe na bike, texugo. E os caras querem pular aqui dentro. Olha, eles conseguiram pular aqui dentro? Não, né? Então vamos dar ré aqui. E o Kyle cometeu suicídio, olha lá. Ô, seu suicida. Os caras estão tentando entrar aqui mesmo. Deixa eu dar uma rézinha aqui. Ele tá aí na pé? Ah, não. Ah, o cara vai ficar ali, velho. Vai matar ele, mata ele. Ixi, mano. Eita, eu vi a Tia Rita. Ele tá roubando. Eita. Ixi, olha lá. Todo mundo amassou todo mundo. Ixi, acho que eu vou perder essa, hein, mano. Essa placa quebra? Não sei, não. Enganei ele, hein? Essa paradinha que eu dei, enganei ele, hein? Enganei ele. Essa foi da hora, hein? Eu olhei ele vindo a milhares ali, ó. Eu dei uma travadinha e ele passou batido. Opa. Calma, mano. Por que ele não tá freando? Tá demorando pra frear. Tá todo mundo em cima de mim, ó. Opa. Opa. Pera aí. E agora? Será que eu vou a pé, mano? Ou tenta ir a milhares? Tá todo mundo em cima de mim. Ah, o cara veio pra cá, mano. Tinha que ter ido a pé, que aí eu rolava. Mas ele ia me pegar do mesmo jeito. Tá todo mundo em cima de mim. Nós vamos perder essa, né? Ó, o cara roubou um carro! Aí sim, pode crer. Acho que foi aquele carinha lá, do começo. Ele roubou um carro, ainda bem. Vamos ver se ele vai conseguir voltar agora. Os caras não tão atrapalhando ele. Ele tá driblando todo mundo. Deixa eu ver aí por... Ah, não. Ah, é. Eu ia tentar roubar? Ele tem o Fly. Ele pode pular lá de novo. Eita! Ele quebrou o poste. Vai lá pro fundo, lá. É o Rororó Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. Roró, Roró Todo-Poderoso. Você tem que ir pelo outro lado, cara. Estamos de volta, galera. A segunda rodada aqui. Pô, os caras roubaram aquela hora lá, mano. Eles acharam um jato, não sei aonde. Ou subiram lá e pegaram o jato. Mas eu vi que lá tinha um jato, mano. Deixa eu pegar o cor de cocô Cor de fezes aqui, ó Que o cor de fezes me dá O que? Me dá sorte, me dá caganeira Quer dizer, me dá sorte, mas pra Fazer cagadas Olha lá, um já foi, quer ver? Ó, esse aqui já vai, ó Ó, ó que beleza, ó Pronto, falei? A primeira tentativa, o primeiro kill E o Vitia Rito Cometeu suicídio Ah não, eu matei o Lunatic Ô Lunatic, desculpa aí, mano Minha intenção não era só matar você Mas era trucidar todo o resto Porque vocês roubaram Na outra, velho, vocês roubaram Não pode roubar, velho Vocês roubaram Aqui, o outro aqui, ó, vem, vem Vem comigo, vem contigo, vem Vem, 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 vem Esconde aí, ó Vai Ah, se eu esperasse Mais um pouquinho, eu pegava ele Ele vai passar, ele vai passar, ele vai passar Não, 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 eu derrubei ele Ah, eu derrubei ele, beleza Beleza Derrubei ele, beleza Tudo sob controle agora E agora? Opa, ele freou, mano Aí, o moleque é esperto Ele vai passar, mano Tá todo mundo viajando Querendo pegar o kill aqui embaixo, ó Pegar o kill aqui em cima, mano Aqui em cima Pega o kill aqui em cima Olha lá, o cara roubou Ele achou um jato lá Ele achou um jato Eles estão aqui Ah, tá a pé? Tá a pé, filhão? Então toma essa Olha, rolou Puts, mano Ele rolou Ligeiro, hein Ligeiro, hein Ligeiro, hein Cadê a outra plataforma? Foi ligeiro Mas ele vai morrer Porque o nosso carinha roubou também, ó Ah, mano Se eu soubesse que era pra roubar Porque tem um jato ali embaixo Quer ver, ó Tem um outro jato ali embaixo Olha lá, cometeu suicídio Ixi, que burro, mano Aí o cara lá chegou, ó E agora? E agora? Me diz aí E agora? O que você faz? Mata ele lá com o jato Vai morrer também Quer ver? Ixi, ele vai morrer, mano Ele vai morrer Matou Matou É o Rorototopoderoros Rorototopoderoros Vamos lá que eu vou pegar ele aqui embaixo Esse aqui tá aqui embaixo Ele tá fugindo do kill aqui embaixo Tá fugindo do kill Ele quer pegar o jato que tá ali Entendi Ah, é É o jato que tá aqui, ó Que eu falei pra vocês, ó Aí, ó Tá um brigando com o outro aqui Pra pegar o carro, ó Os dois entraram Aí Como é que faz agora? Como é que faz? Ah, é o sentinela que tá tentando roubar Pega o kill Amassa ele Amassa o sentinela Amassa o sentinela Amassa o sentinela Amassa o sentinela Aê, já era Já era sentinela Ganhamos essa, hein Tá um a um Terceira rodada, galera Outra lá Nossos caras roubaram o jato E matou todos Foram todos mortos Então Esse serviço foi feito com a Com a Abuzanfa Servicinho feito com a Abuzanfa Eu só tô Só vou postar esse serviço Porque faz tempo que eu não jogo Isso aqui Eu não posto isso aqui, né Runners versus Ninguém Eu vou correndo agora Aquela hora eu fui de bike Eu não dei sorte Deixar os caras irem na frente Aqueles já logo morrem Logo, olha lá Já morreu um Depois é só ir lá Desce lá e pega o jato Não é mais fácil O cara de bike descer lá E pegar o jato Porque tem um jato lá Tem um jato lá Olha ele lá Ah, já roubaram Olha lá O Lunatic pegou Já era Já era Ah, já pegou o jato Já Já era Acabou a brincadeira Viu? Que chato A gente perde Quem começou com o carro Leva vantagem, né Errou E eu morri E ele acertou Ah, assim fica fácil Ele roubou o carro Tem que ir mais devagar Tem que estar de bike Para pular ali Não adianta Não dá para ir a pé Tem que estar de bike Eita, servicinho Feito com a busanfa Como é que se diz? Busanfa Feito com a busanfa Olha o sentinela atrapalhando Aê, sentinela Ah, você está assistindo O que é que tomou? Ixi Ah, ela tem arma para os caras Como que ele pegou a arma? Aê, Rototô Mata todo mundo agora Ah, vai Isso aí é ruim de mina mesmo O Rorototodopoderoros Vai lá matar o outro Ele está ali, ó O do jato comeu Ter o suicídio Então dá para a gente ganhar Se a gente ganhar essa Já era Depois é só pegar o jato Ele está insistindo Em parar ali, véi Eita, o carro está todo aberto Sai do carro E metralhar ele Isso E agora? Vai lá atrás dele Vai para a gente ganhar essa Mas tem 2 minutos e 15 segundos Vai lá Ele está ali, ó Ele está tentando subir Ele subiu Vai, pega ele Pega ele Acerta ele Aê Vai Aê, matou Rorororô Rororô Rorô O Rorotodopoderoros Aê, ele aí Só falta ele Só falta esse aí, ó Ixi, ele explodiu ali Eita, mano Parecia que ele tinha ido Mas ele voltou Cadê o seu inimigo? Está ali, ó Atrás de você Atrás de você Ele ali Subiu a rampa Subiu a rampa Onde você vai, mano? Mata o cara Só tem 1 minuto, mano O outro se matou ali com o jato, mano Como que se mata? Foi o Vicharito Vicharito morreu Está procurando o que, velho? Tem alguém fora do radar? É isso? Não O I's one O I's one Está ali O I's one Ixi, ele vai tentar subir lá? Ele subiu? Ixi, o cara subiu ali? Não Está tentando Ah, morreu Tchau Prontinho Ganhamos essa Conseguimos, mano Graças ao Rotototorototorotototorototototoros Quarta rodada, galera Aqui agora o texugão vai de carro E quem adivinha a cor? Quem adivinha a cor? Quem adivinha a cor? Cor de fezes Eita, mas estamos só em 3 Está 4 contra 6, mano Putz, vamos lá A cor de fezes vai me dar a sorte Vamos lá Eu vou pegar um logo aqui no início Aqui, ó Ele já caiu já Um já está fora mesmo Deixa ele aí fora Esse aqui é meu Aê, moleque Ó Uma tentativa, um kill Vicharito Ah E sim, matei o Vicharito Meu arco inimigo Meu arco inimigo De todas as partidas Todos os skill testes Esse cara me atrapalha Ó, já tem um aqui Mais um Ah, passou raspando, mano Caramba, velho Sério que ele vai passar de novo? Esse cara aqui Quase passou de novo Ixi, olha lá O inimigo pegou o jato Ah, mano Aí não tem graça, né A hora de pegar o jato Aí pra frango Tá ligado, né Ele desceu lá com a bike Ah, frangou Frangou, Lunatic Que frangou, hein Eita, pagou o Lunatic Aê, rogo e roto Autopoderos Caramba, ele matou o cara Que estava com o jato Aí sim, mano Onde ele conseguiu arma? Afinal de contas Onde ele conseguiu arma, velho? Onde você vai, cara? Puta, esses... Vamos ver o Kyle O filho do... Quer dizer, o Superman Aê, ele tá com o jato também Eita, todo mundo pegou o jato Vai morrer, velho Você vai morrer, mano Você vai pilotar um jato Só sobe Sobe Nossa, esse aqui é qual? Eu não sei que jato é esse Mas dá pra gente ganhar, ó Dois... Ah, ele ficou vacilando E tomou na fuça Ah, tá com o Jet Flex Puxa vida, hein Perdemos essa Quinta rodada, Cruzabexe É o seguinte, mano Olha aí, ó Os caras estão roubando, mano O cara deixou o jato lá É só pegar a bike e pular lá É pegar o jato, ó Vamos ver se alguém vai ter essa inteligência Sim! Sim, eu tenho essa inteligência Vamos ver se eu consigo pegar o jato Antes de todo mundo aqui Já mataram ele Já mataram ele Aê! Cruzabex, 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 cruzabex Ele tá tentando derrubar meu jato E não conseguiu Como é que faz? Ô, vou me matar com o jato Vou me matar com o jato Não Me matei Ah, ele Os caras quebraram a asa dele, mano Não dava pra voar direito Jogo perdedor Ah, fica a dica aí, mano Não dá Esse jogo aqui, ó Ganhei 25 mil ainda Que bom 7 mil Quase 7 pau e meio de RP Mano, mas é o seguinte, velho É zoado Essa aqui foi um serviço zoado Eles ganharam Eles estavam em vantagem Porque estavam a mais E o cara deixou o jato lá Então é zoado demais Bom, eu vou postar Porque é legal Foi divertido Pelo menos o meu kill Eu fiz O meu kill Eu fiz E só faltava eu morrer mesmo na hora Já era É nóis E lá vamos nós Próxima 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 Próxima